Olá, boa tarde! Você acompanha logo mais no Informa Alpenas 2ª edição. Polícia Militar, Concepa, Tiro de Guerra e Autoridades Públicas realizam blitz educativa na Praça Getúlio Vargas. Leite de cabra e seus derivados se tornam uma boa opção para quem não pode consumir o leite de vaca. 12º Sábado na Praça foi realizado neste final de semana em Alpenas. No Dia das Mães, Alpenense joga em divisa nova e sai com 3 preciosos pontos. E lembrando que você acompanha o Informa Alpenas 2ª edição às 18h30 pela TV Alpenas no canal 33 HD ou também pelas transmissões ao vivo em nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do Youtube. Eu aguardo você e até lá!